Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer esse lindo modelinho, olha só, gente! Trouxe ele assim, nesse formatinho aqui, parecendo uma borboletinha, e ficou assim, ó, super lindão! Então, essa é a inspiração de hoje, eu espero que vocês iam gostar. Eu fiz, assim, essas duas misturas aqui de tamanho, tá? Dos lacinhos para ter esses detalhes, assim, parecendo mesmo com uma borboletinha, tá? Ó, esse foi o primeiro que eu fiz, gostei dessas duas misturas de cores, e depois resolvi inverter, colocando o azul aqui, porém, usando o lilás mais clarinho, as duas cores bem delicadas. Também gostei muito, olha que lindão que ficou, tá? Então, você pode usar aí as cores da sua preferência, que eu acredito que vai ficar muito bonito. Então, gente, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês iam gostar. Gostando, deixa aquele like, e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse lacinho, vamos usar fita número 5 e fita número 9, tá? Vou passar aqui as medidas. Olha, fita número 9, dois pedaços com 30 centímetros, esses dois, e aqui a fitinha número 5, dois pedaços também com 30 centímetros, só muda que ela é a mais fina, número 5, né? E todas de gorgorão, tá? Então, para esse lacinho, eu vou usar essa cola aqui, que é a silicone fria, tá? Vou passar aqui, ó, somente aqui na lateral. Só uma tirinha, só para a fitinha ficar no lugar, tá? Ó, passei, aí venho com a fitinha mais fina, e coloco aqui, ó, bem na lateral. Vou colando aqui até. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó, ok? Aqui deu um pouco de diferença, acredito que foi agora na hora de colar, ó, bem pouquinha coisa, quase nada. Eu já acerto, selo, e acerto essa, ó, como deu do outro lado, deu nessa, bem pouquinha. Isso. Pronto. Vou colar esse outro aqui da mesma forma, ó. Ó, eu gosto de passar assim a mão, porque fica tudo mais lisinho e coladinho. Ó, nesse deu diferença também, deu, selo. Aproveitei, olha, o outro lado. Pronto, esse lado aqui já ficou ok. Prontinho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Ó, vou deixar os dois assim, ó. Achei que meu espaço aqui tá bem pouco, tá? Ó, mas os dois assim, ó. Pronto, deixa eu mostrar assim. Os dois azul que a gente colocou agora assim, ó. Tá vendo? Próximo assim. E vamos fazer aqui as marcações que a gente precisa. Ó, nessa pontinha aqui eu vou marcar... 11 centímetros. Ó, 11. E aqui do outro lado, 11. Só que aí eu já marco para... Esse lado aqui é azul. Do lado torto. E faço a mesma marcação com esse daqui, ó. O D11 eu marco aqui pra fora. Tem que estar do mesmo jeito. E o outro aqui, o azul para dentro. O azul não. É, essa marcação aqui para dentro na parte azul. Dessa forma. Olha só como tem que ficar. Tá vendo? Tem que ficar assim, do jeito que tá aqui. Eu vou só trazer assim pra vocês entenderem. Ó. Esse aqui, os dois de cima ficam se encontrando assim. E esses dois aqui ficam para fora assim, tá? Então, vamos lá agora, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou levar assim por baixo, ó. Para o meu lado direito. Tá vendo? A pontinha de baixo arreio e direção ao meu lado direito. Vai cruzar aqui os dois, ó. Cruzou. Vou prender. Assim. E esse aqui da mesma forma. A parte de baixo eu trago assim. Por baixo, levando direção ao meu lado esquerdo. Ó. Cruzou aqui. Tá vendo? Tá vendo? Aí, aqui, você tem que prestar bem atenção pra ver se essas duas partes aqui, ó. Tá vendo que essas duas partes aqui tá lisa? Elas estão se encontrando e as duas partes que tem a colagem, ó. Tá para fora. Então, ela tem que estar exatamente assim. Tá? Agora, vamos lá. Eu pego essa pontinha aqui, ó. Trago aqui por trás. E essa aqui por trás, ó. Formou um biquinho. Já soltei esse bico de pato e posso prender aqui. Posso soltar esses alfinetes. E essas pontinhas aqui, ó. Que tá aqui atrás. Que ela passou assim, aqui embaixo. Eu só levo assim. Por trás até o biquinho. E essa aqui também. Por trás até o biquinho. Fica um ao lado do outro aqui, ó. Certo? E prendo. Ficando assim. Do mesmo jeito é esse outro aqui, ó. Trago essa pontinha aqui por trás. E essa outra aqui por trás. Ó. Já aproveito aqui esse alfinete. Aprendo aqui. E tiro os alfinetes. E... Essas pontinhas a gente traz aqui por trás. E por trás. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Fica apenas um ao lado do outro aqui, ó. Bem embaixo do biquinho. O biquinho aqui fica assim, ó. Um ladinho e o outro. Então, fica um baixo de cada lado. Ficando assim, ó. E aqui eu já prendo. Olha só. Vai ficar assim, ó. Certo? Tá aqui. E agora, vamos para o alinhavo, que vão ser seis pontinhos, tá? Vamos começar aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Olha só. O sexto ponto... Tá, tem que arrumar aqui direitinho. Vou prender o lado do biquinho. Seis. Ó. Vou dar mais seis pontos pro outro lado. Começa tudo de novo, ó. Um. Prendendo o outro lado do biquinho, ó. Dois. Dois. Deixa eu só selar aqui. Agora, que tem que ter muito cuidado pra não queimar a linha. E puxa, porque às vezes, quando você faz isso, alinhavo os gominhos, ele fica bem arrumadinho. Pronto. Aí, aqui, ó. Você vai voltar. Eu vou tentar aqui atravessar. Ó. Atravessei. E finalizo aqui do outro lado. Só isso. Pronto. Vou dar aqui mais dois nós. Prontinho. Aí, aqui é pouquinha coisa pra organizar, ó. Eu vou usar esse lado aqui, ó. Virado pra mim, eu tenho esse detalhe. E vou alinhavar isso aqui da mesma forma que eu fiz esse daqui. Pronto. A outra parte já está alinhavada. Agora, vamos só unir aqui, ó. As duas partes com cola quente. Tá? Aqui eu passo bastante, ó. E, ó. Segura aqui um pouquinho pra esperar secar. Pronto, gente. Ó, sequinho. Ó, embaixo ficou assim. Aqui eu vou usar bico de pato de cinco centímetros e meio. O tradicional, tá? É... Ó, vou passar aqui. Dou uma espalhadinha na cola. Pra ficar bem coladinho. Vou aquecer. Vou aquecer. E do jeito que tá aqui, ó. Coloco para o meu lado direito, tá? Aqui já tá na posição certa que eu quero esse modelinho. Ó, eu quero ele assim. Como eu falei, esses detalhezinhos aqui viradinho pra cá. E coloca bico de pato para o lado direito, tá? Aqui eu vou usar a fita número dois para o acabamento. E, ó, eu vou usar a fita número dois para o acabamento. Ó, já vou finalizar aqui. Vou ter isso aqui pra ter mais espaço. Meu espaço aqui está bem pouco ultimamente. Então, tá aqui organizando, a TV tá em construção. Tá uma baguncinha aqui, mas... A gente tem que trabalhar do mesmo jeito, né, gente? Vou finalizar essa parte. Ó, já deixa aqui no lado certo. Esse laço, tanto você pode usar desse lado, ó. Desse lado aqui, como desse. Nesse caso aqui, eu quero desse lado aqui, certo? Quero aqui. Vou usar essa manta aqui, ó. É micro manta. Olha só, que lindo o brilho dele. Ele vem assim, ó. Eu comprei. Vai dar assim, assim, ó. Até o plástico de proteção, tá? Ó, aí aqui eu venho e tiro o tamanho que eu quero, tá? Então, eu já comprei assim, nesse tamanho aqui. Vem de vários pedaços, né? Vários tamanhos. Aí, eu vou usar a própria cola quente aqui, tá? Porque colou bem isso daqui. Então, ó, eu passo aqui numa parte, ó. É super quente. O plásticozinho já fica... Terretendo. Ó, bota aqui na lateral. Seguro bem. Até a cola secar, é importante, tá? Tem que fixar bem aqui. E, ó, finalizo aqui. Viro assim, ó. Passo aqui. Tô espalhadinha. Pronto. Aí, viro e ficou assim, ó, o resultado. Quero é só arrumar pouquinha coisa. Olha. Quanta fofura, gente. Né? Né? Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração, tá? Se gostou, você deixa aquele like. Compartilha para ajudar o canal a crescer, né? E desde já eu agradeço também cada uma das meninas que sempre tá aí, ó, me seguindo. Seguindo, sempre tá acompanhando aí os meus tutoriais e gosta. Deixa aquele comentário, tá? Então, é isso. Olha só. Ficou assim os dois modelinhos, as duas cores. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau.